Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Família Arqueira e hoje nós vamos ampliar várias coisas usando um... Minóculo! Minóculo? Como assim? Quê? Como que é o nome? Telescópio eu falei... É telescópio? Eu fiz assim, binóculo, aí depois eu falei minóculo. Só que depois eu falei telescópio, será que é o minóculo... Calma aí, como que é o nome? Pega a caixa ali, Beto, pega a caixa. Estamos aqui hoje com esse microscópio digital. É um microscópio USB, está conectado aqui no notebook e ele está passando a imagem da câmera que tem aqui para o notebook. E vocês vão estar vendo hoje várias coisas aleatórias sendo ampliadas por esse microscópio. Ele começa ampliando no mínimo 40 vezes e ele pode chegar até mil vezes. Então eu posso ampliar a minha testa, eu posso ampliar a pantufa do Beto. Que é o Kutus? Sim. E como que é o nome disso aqui mesmo? Microscópio! Nossa, aprendeu! Então é isso aí, já deixa seu like nesse vídeo. Se você deixar o seu like, você vai ter 7 anos de sorte. Sério, eu acho que é bastante tempo. Eu acho que vai ser um 5, no mínimo. Só vou falar que isso é um telescópio. Microscópio! Telescópio! Telescópio de novo! Microscópio, microscópio. Olha como ele funciona. Ele tem esse botão vermelho aqui de zoom, tem esse botão vermelho snap, que é um botão para tirar uma foto. E aqui na parte de cima a gente pode controlar o zoom. E se eu colocar em mil vezes ampliado, surge a câmera aqui, ó. Tá vendo ela? Eu souber. Olha só, sobe ali simplesmente. Parece um giz. A gente também tem aqui a iluminação que a gente pode controlar, como se fosse o volume de um fone de ouvido, mas aqui é para controlar a iluminação do microscópio. Sim, vai ser necessário, porque quando coloca fica muito escuro, então precisa da luz. É isso mesmo. Eu já vou testar aqui, ó, no meu rosto. Não, dá uma olhada aqui. Coisa linda, hein, cara? Coisa feia! É, realmente. Parece um rosto normal, ou não parece? Não, já não parece já, mas vamos ver que é pior. Tá, vai, eu vou ampliar aqui, vai. Primeiro eu vou colocar aqui a luz. Vamos ver, vamos ver que não vai ficar. E agora já dá para ver um pouco. Olha para... Meu Deus! Robin, eu acho que você não lava a cara, Robin. Ó, vou colocar... Jesus! Meu Deus! Eu tenho barba! Uhul! Eu tenho barba! Não é possível, olha lá, velho. Ele tem pelo branco, velho. E, Robin, Robin já está idoso já, velho. Não, na moral, não parece. Deixa eu ver. E, caraca, dá só uma olhada. A pele, ela é cheia de cortezinho, cara. Dá para sentir, ó. Passa a mão aqui, dá para sentir. Não, dá, não. Tem, tem os pelinhos bem pequenininhos. Pera, pera, pera. Olha, você deixa a luz assim, dá para ver os pelinhos aqui. Viu? Tem os pelinhos. E é branco! Nossa, e se o Robin colocar no pescoço dele, ele vai perceber uma coisa. Coloca aqui no seu pescoço, Robin. Onde, onde? Pode colocar você. Ó, vai, vai, vai. Deixa eu colocar. É nessa parte. Regula aí. Porque ele está com o pelo da gata. Da faísca. Ele está com o pelo da faísca. Onde, onde, onde? Coloca aí. O pescoço aí, ó. O Davi pegou um. Pegou o pelo da faísca aqui. Vamos ver o meu pescoço. Olha, tem pelo meu pescoço. Eu vou ampliar mil vezes agora. Meu Deus. Olha, vou falar, Robin. Eu acho que você está precisando tratar um pouquinho a pele assim que está cheio de corte, velho. Como você fez isso? Que isso? Eita! Eita! Olha isso. Tem um mexerinho. Será que é uma bactéria? Vou treinar uma bactéria. Será que tem um inseto no Robin? Que isso? Depois desse vídeo eu vou para o médico, certeza. É. Eu também. Eu acho que a gente deve ampliar coisas aleatórias e bizarras. Porque a cara, eu acho que todo mundo faz. Vamos para coisas diferentes. Vamos ampliar o tapete. Vamos lá. O tapete vai ser legal, ó. Já dá uma olhada. É. Vamos lá ver. Deixa eu ver. Nossa. Vamos ver. Que isso? Calma. Por enquanto o Robin está regulando. Olha isso. Meu Deus, velho. Parece, sei lá, um cipó, sei lá. Olha eu mexendo. Olha eu mexendo. Parece uma corda bem forte, cara. Não parece, sei lá, um pelinho de tapete que é minúsculo. É, aumenta mil vezes. É bem fofinho. Eu vou aumentar mil vezes agora. Calma. Vamos lá. Amplia, né? Caraca. Calma. Que isso? Meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. se dá pra ver. Onde será que a gente chegou? Olha aí. Nossa, não, vai mexendo ele, vai mexendo ele. Vamos procurar algo bizarro. Opa, calma. Volta um pouquinho ali. Eu tinha visto algo aí. Vai, vai, continua. Você viu alguma coisa realmente? Eu não. Eu tinha visto, só que agora você só mexe. Olha, calma. Opa, opa. Parece uma caverna. Não, não é. Parece, olha, é um pelo. Olha, tem um ali, tem um pelo ali. Porque dá pra ver que o tapete, ele tá seguindo ali. Tem um solto ali. Tem um pelo diferente aqui, porque esse é mais escuro, olha. Sim, dá pra ver. Acho que é o pelo da faísca. Deve ser o pelo da faísca. Será que dá pra ver aqui? Não dá pra ver nada. Não dá. Esquece. E pior que... Ainda! Ficou preso, ficou preso. Você conseguiu. Olha, eu acho que tá na tela do microscópio. Tira pra ver. Vamos ver. Não tá, não. Tava na tela, tava na tela. Eu vi. Realmente não tem nada preso. Mas tava na tela, tinha prendido. Eu acho que prendeu, ele foi procurar e ficou lá. Mas agora já saiu. Eu vou tirar um pouco do zoom aí. Olha aí. Meu Deus, que isso? Ainda é bizarro, cara. O tapete, tipo, é bem fininho, fio. Nossa, muito louco. Tá transformando, sei lá. Olha, eu posso mexer, olha o que acontece. É muito assustador. Parece que tem um monstro ali. Parece uma caverna e alguém tá... Opa! Opa! Tem um negócio em preto ali, ó. Opa! Calma aí, tem outras coisinhas aqui. Olha, pra você que é detalhista e quer limpar tudo da sua casa mesmo, faz isso. É, só que o tapete aqui é gigante. Meu Deus, olha. Parece um monstro mexendo aí, mano. Chega, já deu até medo, já. Davi, tive uma ideia. Busca a faísca. Eu vou buscar. Tchau, galera. O que você tem aí? O microscópio, ele tem uma tampinha aqui. E eu vou tá removendo essa tampa, porque aí... Fica bem melhor pra gente tá vendo. A tampa, se ela tiver um pouquinho de sujeira, já atrapalha. Sim, olha. Eu vou te falar, se você dá só um zoom, você vê vários mic rachados. Só que não tem nada, ela tá intacta. Mas você enxerga rachadinhos aqui. E olha de perto aqui agora, a câmera do microscópio saindo. Ó, 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 ó. Vou girar aqui em mil vezes e saiu, parece até uma caneta. Meu Deus, calma. Davi, você trouxe a faísca. Ela tava lá no topo, no topo, no topo. Caraca. Vamos tentar deixar ela um pouquinho quieta aqui pra gente ampliar. Vai, eu vou ampliar o pescoço dela. Meu Deus, vai ser bizarro isso. Agora eu vou segurar aqui. Que isso, olha quanto pelo. Ó, Davi, que isso, Davi? Eu tô segurando ela. Calma, calma, calma. Solta ela. Vai, nossa, o problema é que você tá mexendo muito. Olha, dá pra ver um pouquinho assim. Quanto pelo. Nossa, tem pelo embaixo de pelo. Ela tá pegando ela na pantufa. Eu tô tentando examinar ela. Olha aí. Meu Deus. Caraca, parece pelo, sei lá, velhinho. Tá vendo, ó, algumas coisinhas pretas? Tem sujeirinha aí. É a cara dela. Não tá entendendo nada. E aí, Faísco, será que a gente encontra uma pulga aqui em você? Acho que não, hein? Sabe o que parece? Aquelas árvores, quando você chegou naquela parte ali, umas árvores sem folha. Caraca, é muito pelo, não dá nem pra ver a pele. Não parece aqueles fios de vassoura, sabe? Parece uma vassoura. Calma aí, agora a patinha, a patinha dela. Vai, a patinha. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ela tá ficando brava já. Eu tô brabo. Vou segurar as patinhas dela pra eu... Quê? Mano, calma aí. Isso aqui foi muito interessante, deixa eu ver. Vai, segura só. A Faísca tá se sentindo uma cirurgia. Parece uma cirurgia. Nossa! Meu Deus, parece uma uva pasta amassada. Verdade. É a manchinha da patinha dela, depois a gente vai mostrar ali pra galera. Caraca. Eita, calma aí. Acho melhor deixar ela aí, deixa ela aí, vai. Deixa a corretada na gata aí, Davi. Mas eu vou deixar ela aqui. Não, primeiro eu vou mostrar aqui, ó, a patinha dela. Eu mostrei essa pintinha aqui, Davi. Mostra pra galera. Eu vou chegar perto com ela. Olha a pintinha na pata dela. Acho que já deu pra ver. Será que a gente consegue o nariz dela? Vamos ver. Ela não gostou da luz. Ih, não é bom não, Robinho. Acho melhor não. O olho dela. Olha o nariz dela ali. Eu tô tampando. Apareceu o nariz bem rápido. É, que bom, né? Calma aí, calma aí. A orelha dela. É a última, a última coisa, Robinho. Acho melhor deixar ela em paz. Ela tá querendo ir embora, ela tá querendo ir embora. Eu tampei o olho, dá pra não pegar no olho, senão ela fica checa. Caraca, velho. Olha isso, mano. Que orelha peluda, mano. Hum, é mesmo. Agora pode ir para o seu mundo livre, Faísca. Eu acho que a Faísca não ficou tão feliz. Ela tá ali, ó. Ela tá na pantufa. Ih, a gente pode usar essa pantufa. Pega ela. Pega ela, pessoal. Tem uma pantufa do Batman aqui, velho. E agora vai ser. E aí? Eu vou ampliar aqui, ó. Nessa parte preta aqui, o símbolo do Batman. É, eu acho que vai ser uma coisa meio bizarra, mas ao mesmo tempo vai ser uma coisa. O engraçado é que a Faísca foi ali, ela ficou descansando. Agora vai assistir a gravação, velho. Ela veio aqui, ó. Ela tava super nervosa aqui também. Davi segurou ela. É, meu Deus, velho. Como se fosse um cavalo. Caraca, olha a variação de cor ali. O amarelo e o preto, olha só. E eu tô só no preto aqui, hein. É porque tem amarelo de fundo, acaba se misturando. Sim, aí, ó, dá pra... Nossa, é muito, velho. Ô, louco! Não, 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 só foca em uma parte. Só na parte amarela, porque parece que até na parte amarela tem. Vou pôr na parte amarela, porque... Calma aí, calma aí. Tá confuso aqui. Na parte amarela, parece que tem... Ai, ó. Caraca, parece uma esponja, não parece? Verdade. Parece uma esponja. Vou colocar nessa parte que é peludinha aqui. Essa parte preta. Vamos colocar o microscópio aqui pra ver se tem chulé? Ah, aí não dá pra saber, né? E a galera também não vai assistir o cheiro, né? Olha isso. Caraca, velho. Não, 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 tem que pôr embaixo, embaixo, porque ela tem, como que fala? Uns quadradinhos aqui, olha só. Tem que ver isso com zoom. Tem até uma coisinha aqui, vamos dar uma olhada nisso. Tem uma sujeirinha aqui, que a gente vai mostrar isso com zoom. Vamos ver como vai ficar essa sujeirinha aí. O bicho vai virar um monstro. O problema vai ser achar essa sujeira, porque é muito zoom. Calma, deixa eu ver. Tá aqui. Achamos, achamos. Calma, vai. Deixa eu focar. Que isso? Credo, mano. Parece que pisou, sei lá, numa cola, num mel todo sujo. Cara. Nossa, que nojo. Parece um chiclete, uma larva. Parece uma larva isso, velho. Credo, mano, tá muito nojento. Que nojo. Olha, pessoal, vocês viram aquilo? Olha só o que era. Era só isso aqui. É, realmente bizarro. É, muito bizarro mesmo. É, eu tô começando a me arrepender de usar esse microscópio. Eu também. Ó, todo mundo vai pro médico depois desse vídeo e tal. Você não ia mostrar o óculos? Deixa pro final. Esse aqui deve... Eu vou deixar pro final o óculos. É, eu vou deixar mais louco. Ó, tem uma pintinha aqui no Davi. Tem que mostrar essa pintinha aqui. Acho que dá pra ver. É bem pequenininha. Deixa eu chegar lá perto. Deixa eu ver. É assim, né? Tá, é a pintinha que eu vou ampliar. Vamos lá. Tá na hora então, Davi. Só fica aí parado. Só fica parado. Vai, vamos ver. Eu já vou ficar de olho ali. Vai regulando aí, Robin. Vamos colocar aqui. Ó, já dá pra ver pele aí. Olha pra essa pele, velho. Parece um machucado. Que nojento, cara. O que que é isso? É a pintinha dele. Não parece que tem realmente algo dentro dessa pinta. Olha pra isso. Eu vou dar um zoom pra gente ver melhor. Acho que tá vendo pior, mas agora vai. Que isso? Nossa, olha só. Tem pelo na pinta, velho. Tem umas manchinhas pretas. Davi, olha, eu acho melhor você aí se tratar. Olha, tem um pelinho saindo da pinta, velho. Tem pinta dentro da pinta. Olha isso. Não acredito. Que isso, velho? Parece muito que a gente tá dando zoom numa verruga, sei lá. Mas na verdade é só uma pintinha de nada. Fica muito estranho, cara. Fica muito estranho, ainda não. Tá na hora então de mostrar esse óculos aqui. Vamos ver. Óculos de funkeiro. É um óculos de funkeiro. E ó, tem várias cores diferentes aí. Dá pra ver, ó. Sim, só de passar assim parece que vai mudando a cor. Então vai ficar um efeito legal. É, vai ficar tweet, tweet. Olha lá, olha lá. É uma baladinha, olha lá. Vou colocar aqui, vou ampliar, hein? Vou ampliar. Não, e o mais da hora é que quando você coloca a luz aqui, simplesmente fica formando outras. É verdade. Olha lá. É uma balada, é uma balada. Tá azul. Ih, rapaz, ali eu tô vendo sujeira, hein, Robin? Não tá limpando o óculos, hein? Que sujeira, o quê? Calma. Ó, o pelo. Passa ali que você vai conseguir pegar uma parte verde. Calma aí, calma aí, ó. Vou dar o zoom no máximo. Caraca! Meu Deus. Meu Deus, o que você tá fazendo? Não tô entendendo nada aqui. Tô mais perdido que tudo. Ó. Quase. Ah, o que que aconteceu? Hum, olha, parece que é cheio de pontinhos brancos, sei lá, parece que tá empoeirado. Olha aí, essa é a lente do óculos. Beleza, mas, olha, tenta chegar mais pra ponta, eu vou tentar fazer isso. Vamos ver se vai mudar a cor. Mudou, mudou. É, tá ficando um azul mais diferente. Agora vai pro outro lado. Não, o pior é que, tipo, tá aqui. Qual a cor agora? Agora tá vermelho, amarelo. Tá estranho. Vou colocar agora do outro lado aqui, ó, na parte escura da lente. Vamos ver. Vamos ver se dá pra ver aqui. Nada, não dá pra ver quase nada. O que é isso? Pera, onde você tá colocando? Na parte de trás. É, tá bizarro. Essa imagem que vocês viram aí é dessa parte aqui. É, deixa eu mostrar pra eles, porque... Como que a gente consegue enxergar através disso? É, e agora ficou no tapete ali, olha pra isso, velho, bizarro demais. Tá no tapetão. Mas deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui o que vocês querem ver aí no próximo vídeo. A gente vai estar usando aí o nosso microscópio pra ampliar o que vocês deixarem aqui nos comentários. É, o telescópio. Telescópio? Meu Deus! É, que é o microscópio. Minóculo. Nesse vídeo eu aprendi uma lição, que isso aqui é um telescópio. Acabou o vídeo, acabou. Que essa pérola do Davi.